Fala galera, beleza? Aqui eu deveria ter que sejam muito bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo para vocês um vídeo de Roblox Junto com meu amigo Chris Cart Fala pessoal, tudo de aí? Aqui eu te falo Chris Cart Com meu dedo está aqui agora, finalmente conseguimos jogar juntos É, finalmente galera, já estava demorando E a gente está aqui no Roblox de volta É, então Ele está no elevador do Roblox O que é esse cara que é comigo? Eu quero esse cachorro aqui, eu quero esse cachorro E galera, minha cabeça está assim porque É para assustar todo mundo É para assustar todo mundo Bora, bora, bora No elevador Boia Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu percebi aqui na minha cabeça Eu vou ficar em primeira visão porque é melhor que ninguém na minha cara Ô Cris Ei, como eu sou? Cris Olha a minha cabeça Olha o cabelinho Ô batata, eu vou pegar a batata Batata Nossa Ninguém deixou nada para mim, velho Eu peguei a batata Peguei a batata Pegou? Peguei a batata Peguei a batata A batata é minha Nossa, que sortudo Olha a minha cabeça Ó, o cabelinho Saindo fora Olha a minha batata Quero essa batata Não, não precisa de batata não Eu tenho um pouquinho Ganhei o jogo Ganhei Muito obrigado Você ganha bônus com isso? Quem me deu uma batata? Você ganha bônus com isso? Tem um cara que parece um anjo azul Um anjo dourado Não sei o que é isso Eu sou bala Que o cabelo está saindo da cabeça O cabelo está saindo da jaula Vou ficar aqui rodando de boa Cadê você? O cara Sai daí Que isso? Ah, não, não, não Ele vai puxar todo mundo Ele está me puxando Ele está me puxando Ele está me puxando Ele te puxando Ah, o cara roubou Tinha uma batata no chão Eu morri Eu percebi É, ela é minha O cabelo é malvado Eu achei a filé era legal Mas... Tá vendo, Cristo? Sou bala Agora eu não consigo mais subir essa parede Porque eu quero subir Olha, está alongando a perna Eu sei também A mãozinha para cima Ei, pato Tem pato dourado Procura o pato dourado Sai daí de baixo Desmagar O cara está revoltado aqui na porta Olha Do seu lado Quero entrar Saia Peguei o pato dourado E galera Se vocês gostam de pessoas aqui no canal Já deixa aquele like Porque ajuda muito Beleza? E a gente pode estar trazendo mais o Criscart E outras pessoas aqui no canal Oxi Bugou tudo Ah, pato O pato, pato O pato mudou tudo que eu dei Eu peguei o pato dourado Peguei, eu peguei, eu peguei Mentira Cadê você? Eu peguei o pato dourado Mentira Só tem um Só tem um pato dourado Nossa, velho Só tem um patinho E você Hein, Cris Cris, só tem um patinho dourado? Eu peguei um Nossa, velho Não consigo pegar nada, mano Eu não consigo pegar Nossa, buguei tudo agora, velho Travou tudo Não sei o detalhe no... Do pato? Tô O patinho Não, cara peguei A gente tá no banheiro Oxi, eu caí A gente tá no banheiro já É Nossa A gente voltou no elevador Ué Olha aquele patinho dourado Olha que bonitinho Achei Que bonitinho Então é um patinho dourado Ué, galera Eu tô todo bugado Morri? Como? Tá, dá uma reset Que você consegue voltar, né? Beleza, né, galera? Se vocês estão gostando Já deixa aquele like, galera Que ajuda muito o canal, beleza? E cadê você? É verdade Olha lá o vulcão O cara no plano ali, ó Eu quero ver É, vai, ele vai dropar um hot dog Corre, pão, pão Os caras vê que eu tirei no meu Eu vou... Peguei, peguei, peguei Peguei o hot dog Mentira Verdade, eu peguei o hot dog Ah, meu Você pega tudo também, velho Eu peguei o patinho Ó, pega aqui, ó Você tem um hot dog? Ah, não pego nada, velho Cadê você? Olha o meu hot dog Cadê? Ah, tô vendo Isso aí parece um... Tem um hot dog? Tem um pato e uma batata? É, você tem um hot dog Isso aí parece um cano É, deixa eu comer Não dá Deve comer o pato? Não dá pra comer o pato Pato assado com hot dog e batata E você vomita no final, linda O que é isso? O noob! É noob! Sobe! Galera, olha isso É aí Tocou Não consigo ver nada Vou entrar lá dentro Nossa, olha isso, mano Não tô entendendo mais Nossa, eu voei Só sobrou um noob Tá aqui, ó Sobrou um noob Ó, falou hacker Amigo Para de usar hacks do noob, ele tá falando Nossa, velho Olha a cara dele Se você ver ali no negócio Né, nos andares Aqui tá escrito Paper Mario Galaxy É verdade Pô, Paper Mario Galaxy na verdade Não tem Paper Mario não Muito bom esse mapa, velho Agora mudou, ó Não é mais Paper Mario não Isso daqui dá pra pegar o mapa? Ah, e tem um taco dourado também Tem? Sim Eu vou pegar Peguei Mentira Não foi o cara ali que pegou Não, 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 eu tô vendo Ele pegou mesmo Ah, eu não pego nada, mano Eu não sou bala Ele vai ter um impacto E eu vou te dar ali E pegando esse negócio Ganha alguma coisa? Você ganhou uma conquista Hum Se ganhar dinheiro seria bom Olá, tudo aí Eu tô aqui e você? Olá Olha, minha cara é linda Maravilha O que é esse Crazy Robloxiano? Sei lá É, ele quer o Hot Dog Eu não vou dar a mão Steve Universo Steve Universo O que é isso? Ele quer o Hot Dog Não, não Sai daí, sai daí É, é o cara que Falta leite Pela boca O cara pulou Que doido, mano Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa aquele like Não se esqueça do favorito Comente E o vídeo vai ficando por aqui Tchau e fui